Quatro homens foram condenados por cometerem crimes de coação e associação criminosa no Vale do Rio Doce. Segundo o Ministério Público Mineiro, o quarteto ameaçava autoridades no presídio de Inhapim. O Miguel Brás está chegando com detalhes. Uai Miguel, que conversa é essa? Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que estão conosco pelo Balanço Geral. Um dos homens foi condenado a oito anos e nove meses de reclusão. O outro, dez anos e meio. E os outros dois, doze anos. Os condenados tiveram a agravante aplicada conforme o artigo 61 do Código Penal e a prisão preventiva foi mantida. Em síntese, todos eles vão cumprir as penas em regime fechado. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, em abril do ano passado, que eles cometeram um crime de coação, uma ameaça, contra os servidores do presídio de Inhapim. O objetivo desses crimes era justamente interferir na execução penal. Ainda durante o ano de 2023, essas pessoas criaram a rede criminosa com o objetivo de cometer homicídios e exatamente a coação no curso do processo, que ambos estão previstos no Código Penal. O processo tramita na primeira vara cível criminal e de execução penal da comarca de Inhapim. Então, eles foram condenados e as penas somadas chegam a quase 44 anos de prisão. Nico? É. Tristra, não é?